Pra falar ao teu coração Deus me deu esta canção dos céus Pra dizer que nada foi em vão Desde o doce até o amargo fel Se a alegria se afastou de ti E levou teu prazer de viver Fez angústia em teu coração Hoje sofre, mas irá vencer Eu vou clamar Vou conversar com Deus Sei que Ele me ouvirá Vou falar do sofrimento teu E lá do céu O Pai responderá Filho, tudo que é teu Te entregarei nas tuas mãos E tu se alegrarás O coração não se pode ler Sentimentos não quer demonstrar Mesmo amigo não vai entender De outra forma pode interpretar Com tristeza você se trancou Proferindo a todos E por isso Deus te trouxe aqui Se tu queres Se tu queres nesta visita Deus vai te libertar Eu vou clamar Eu vou clamar Vou conversar com Deus Sei que Ele me ouvirá Vou falar do sofrimento teu E lá do céu E lá do céu O Pai responderá Filho, tudo que é teu Te entregarei nas tuas mãos E tu se alegrarás E tu se alegrarás E lá do céu E lá do céu I lá do céu Legenda por Sônia Ruberti